Esse é o DJ KS, porra! Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Nos eu trem bola, nós eu trem bola Nós Foguetas Piranha, nós Foguetas Danada O menor que afuma a dão e vai fuder sem ser de Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piram, nós foguetas danadas Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piram, nós tiram Nós é o trem bala, nós foguetas piram, nós tiram O menor que é fumadão e vai poder sem ser de Tá pula dentro, eu tiro 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 de É, essa é nova, essa é nova Legenda Adriana Zanotto